E aí galerinha, boa tarde, são 5h49 da tarde do dia 2 de abril de 2015, quinta-feira, véspera de feriado Estamos aqui saindo da BR-153 e vamos pegar aqui em sentido frutal Esse vídeo aqui eu vou fazer mais para o meu amigo Vinícius Costa, lá de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, é no interior de São Paulo ali Ele me pediu para gravar aqui de a BR-153 até Frutal e ele tem motivos para isso Não vou falar, não sei, não falo nada Na verdade ele sofreu um acidente aí, nessa estrada aí Ele quer ver o trígico, tá Aí Vinícius, tá aí, vamos gravar ela para você aí É frutal lá Tá 27 graus Pista simples Algumas escamações aí na pista Juraquinho Daqui a pouquinho está a noite Já estou cansadinho já, saímos lá de Jaraguá Goiás Saímos cedo A viagem não rendeu muito hoje não Ontem rendeu, hoje não rendeu muito não Falei muito hoje, né É que a gente vai viajando, vai passando os dias Vai, você vai sentindo o peso da viagem longa, já vai cansando É aquela coisa, gente, na virtualidade tudo é top, sabe Ah, estanque de alumínio do pulido é top Pneu Michelin é top Speedline é top Carenagem, pintura na gabina é top Tudo é top de fazer, é lindo, maravilhoso Mas eu vou andar 18 horas por dia, é top Tá com as pernas doendo, é top Ficar vários dias sem falar com ninguém, sem encostar em ninguém, é top Quando quebra caminhão na estrada é top Quando você leva a toa com a empresa também é top E assim por diante, né Quando você é mal atendido Quando você tem que esperar Quando você pega um acidente na estrada Tem tudo seus poréns É natural, né Faz parte da profissão, a gente está acostumado Mas é, o que eu quero passar é que nem tudo O que a gente vê é flor, né É bonito A profissão ela exige muito sacrifício Muito sacrifício Você vive sozinho Por um período, isso é bom Isso vai se Você fica livre Muita coisa e tal Você tem A cabeça de quem está dirigindo Tem Bastante tempo para pensar Pensa muito O tempo todo está pensando Pensando E é porque você Só dirige, né Então Você fica pensando Está escuro, né Vem isso A pista Não sei se você está vendo direito É que está contra o sol Já está meio Menina Aquecendo Então Como eu estava dizendo Gente Tudo tem seus poréns Toda profissão tem Eu sempre falo com meus amigos Tudo Tudo em rua Tudo 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 desse mundo Você pode pegar Estar namorando A menina mais linda do mundo Você passa aí um tempo Você vai indo Já não é mais Daquela Aquilo enganco Já não tem mais Daquela Aquela coisa Não tanto assim Do lado pessoal Porque se a pessoa gosta E tal Você vai ter aquela Aquela magia, né Mas é Como você comprar Um carro novo Zero, né Você vai lá na Concessionária Você tira aquele carro Que você sempre quis Zero Mas você usa um ano Dois anos Já não é mais Aquela coisa maravilhosa Que você tinha, né Já pensa numa coisa Numa outra coisa E a profissão de caminhoneiro Tem mais ou menos Por aí também Você No começo é tudo maravilhoso Mas aí você Vai enjoando também Vai enjoando Cansa Cansa Você fica cansado Você Se afasta das pessoas Dos amigos Reais Você não tem mais Interatividade Que as pessoas E nisso Eu queria saber Onde é que é Aquela curva Que você falou, viu Não sei se é Nesse extremo aqui É frutal Deixa eu nivelar Aqui O horizonte Aí Está meio escuro Por causa da sombra Sombra do sol Então a parte de cima Está clara E embaixo Está meio sombreado Acho que o tempo Que você fala É aquele ali da frente Né, Vinicius Aí se você quiser Vinicius Falar aí Depois Comenta aí No vídeo O O acidente Que você teve Aí Vai ficar Fica livre Livre Para você Ah, canseiro Ah Braço cansa A junta do punho Cansa Perna cansa E o joelho Dói É Benheira É, benheira É, benheira É, benheira É, benheira É, vai passando É que É complicado Você ficar aí Tipo 10, 12 horas 13, 14, 15 Até 16 horas Sentado Na cadeira Tenso De vez em quando Você tem que dar uma parada Esticar o Esqueleto As pernas Descer Fazer igual o cavalo Vai dar uma rolada Na gama Que é pra O músculo Vai dar aquela Soltada Né É, Vinicius Vai fechar o vídeo Com 10 minutos Aí Já tamo aqui No posto No posto Já, ó Não sei se passei Pelo que você falou Aí Vou deixar esticar aí Um buraquinho aí Umas quebradinhas de asa Até pra tirar Depois Desperar do buraco Tem restrição É hoje Amanhã Já se tem restrição De bitrem Qualquer veículo Que tiver Mais que uma articulação Será proibido Aí Em determinados Horários Aí Vamos lá Vamos abrir Esse bitrem Aqui Pra ver se é que bota Tá carregado Eu tô vazio Né Então Fica aí Se é de 13 A gente já assistiu Lá Tá derro Meu amigo Que tem noção Dos barcos Tranquilo Mas essas pistas Sim Isso aí É muito comum Muito comum Mesmo Você às vezes Tem que sair Pra alcoçamento Porque às vezes Não dá tempo Pro outro Ultrapassar Isso é muito comum Quem anda em pista simples Aí Na 116 A gente sabe disso Falou galera